Olá pessoal do Brain Games! Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, mas estamos aqui na Ana Rosa e hoje eu vim fazer o que eu gosto muito, porém eu estou tentando fazer um armário cápsula e eu fui o que? A primeira a comprar coisa! E a gente achou um bazar na rua ali, eu achei um macacão maravilhoso! E isso que assim, a primeira coisa que ela me falou um dia antes... Oi gente, tudo bom? Faz tempo que eu não apareço no canal, mas tudo bom é a Bela, continua a mesma pessoa, com o cabelo diferente, mas é a mesma pessoa. E isso que a primeira coisa que essa criança me falou um dia anterior foi, não me deixe comprar nada! Gente, mas o macacão estava muito incrível! Mas eu vou tentar não comprar mais nada! A gente sabe que é uma mentira e não vai acontecer, mas vamos fingir, né? Vamos torcer! Mas eu vou tentar, é porque, sério, eu não tenho espaço na minha mala pra... Pra nada! Já vai ter que pedir pros migos que vão visitar ela pra levar coisa já, né? Sim! Eu estou tentando, que a minha mala vão ser duas malas! Coisa sua e coisa minha! Exato! É bem legal! Bem fácil! É porque, gente, duas malas de 23kg, quando você tem 20 anos de história para se mudar... 20 anos de história! Dá uma de som! Roupa pra caramba! Não! Roupa de 20 anos atrás não tem, mas assim, não é só roupa que eu vou levar, né? E aí a mala enche muito rápido! Livro, etc... Exato! Uma coisinha culto da Nanã, claro! Então, vamos fazer um tour pelos brechós e é isso que eu queria dizer pra vocês! Vamos fazer um show desses brechós que eu te arrastei! Mano, eu achei muito demais! Porque esse tour que a gente tem agora, que é o... como é que é o nome dele, né? Samura! Samura! Mano, ele é enorme! Eu não gosto de uma coisa tão grande assim! É tipo um mini-shoppingzinho de muita coisa! Não tem só roupa, sabe? Tem de tudo! De tudo! Coisa pra casa, CD, vinil... E é tipo muita coisa e muito barato mesmo! Tô muito chocada! Tô incrível pra nada mesmo! E eu comprei duas coisinhas, que eu dei uma foi R$2 e outra foi R$4! Eu tenho R$8 de gasto... Cara, eu tenho R$8 de gasto... São umas coisinhas que eu adorei! Tô muito chocada! Eu ia pagar no mínimo R$100 numa loja de departamento qualquer! O da Hope, que foi o que eu filmei pra vocês, eu não comprei nada, porque como eu disse... Não era pra eu ter comprado nada hoje! Já comprou, né? Mas não consegui! Vacilona! E aqui no do Samurai, eu só comprei um vestidinho, porque ele tava muito bonitinho! Esse eu deixei, porque tava realmente muito bonitinho e muito barato! Não era necessário! É, ele foi R$4, sabe? Então... Mas assim, vamos ter um update sobre o meu guarda-roupa cápsula, vocês vão ver! No próximo vídeo! Vai dar certo! Acompanha o canal, se inscreva no canal pra acompanhar essa coisa incrível que vai acontecer! Bom, eu já tô em casa, como vocês podem ver! Eu acabei nem filmando lá no restaurante, nem nada, porque a gente tava com tanta fome que a gente atacou a comida! Mas eu vou terminar o vlog mostrando as coisinhas que eu comprei, que como eu disse, não foram muitas e na verdade eu vou provar o vestido agora pra ver se serve, porque no Samurai não tem como provar! mais uma coisa muito legal que a gente comprou foi uma Ednazinha de lego e ela muda a carinha, é muito bonitinho! Ó! Muito bonitinha porque vinham três dessa e aí é por R$10, e como a gente tava em três a gente comprou, porque aí saiu muito baratinha! Sei lá, agora a gente tem uma história com essa Edna de lego! Bom, eu vou montar os looks e mostrar pra vocês! Bom, esse foi o vestido que eu falei, ó, como ficou! Bem, era bem vozinha assim, mas eu amei a cor dele! Aqui, como vocês podem ver, ele não caiu tão bem em mim, mas eu vou dar um jeito dele ficar legal! Ele ficou meio apertadinho, mas serviu, né? Bom, e esse foi o macacão que eu comprei! Ainda tenho que ajustar aqui certinho, mas olha que legal! Ele é bem larguinho, eu gostei bastante! Essas foram as minhas compras! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem atentos porque eu tô tentando voltar com o canal, eu já tô com alguns vídeos na minha cabeça planejados, então um beijo e até a próxima!